Música Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, o deputado estadual Dr. Vicente Caropreso usou a tribuna para lembrar do Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil, comemorado em todo o mundo no dia 15 de fevereiro. O parlamentar destacou que a doença, hoje, é a maior causa de mortes entre crianças e jovens entre 0 e 19 anos de idade. A data foi criada em 2002 e é uma forma de conscientizar a população sobre esses casos que, quando diagnosticados de forma precoce, têm mais chances de cura. De acordo com o deputado, em Santa Catarina, por causa do trabalho de profissionais e instituições, o índice de sobrevida desses pacientes é de 85%, um dos mais altos do país. Alguns anos atrás, nós tínhamos uma eficácia de tratamento com todo o arsenal terapêutico que tinha, tanto cirurgia, radioterapia, quimioterapia, enfim, e os meios diagnósticos garantiam uma 35% de sobrevida. Hoje em dia, por exemplo, no Hospital Infantil Joana de Gusmão, mantido totalmente pelo Estado, um hospital público estadual, já se chegou a patamares impensáveis, de 85%. O deputado também lembrou do trabalho incansável da fundadora e presidente da Associação de Voluntários do Hospital Infantil Joana de Gusmão, a Avos, Maria Gertrudes da Luz Gomes, conhecida como vovó Gertrudes e que faleceu em janeiro desse ano. E eu toquei num assunto muito importante que me encheu de emoção com o falecimento da dona Gegê. A imprensa toda sabe do que eu estou falando, desse coração aberto que dedicou a vida inteira para o hospital infantil. Então, quando eu era secretário de saúde, em 2017, foi iniciado o novo ambulatório de oncologia infantil e já está funcionando, meses atrás foi inaugurado.